A CIDADE NO BRASIL 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 PEDRAS, PEDRAS, TINTAS, PISOS, FERRAGEM E HIDRÁURICA EM GERAL E MUITO MAIS EM NOSSA LOJA E A ENTREGA NO MESMO DIA BONFRAN CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUI O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR AVENIDA VIRGÍLIO TRINDADE DE ÁVILA NÚMERO 1146 Bairro Floresta EM GUAREI, SÃO PAULO VOCÊ QUE GOSTA DE ESPORTE E LAZER EM SERQUILHO A SUA MELHOR OPÇÃO É O NINHO DA CORUJA AQUI VOCÊ ENCONTRA A VERDADEIRA COMEDA CASEIRA E A MELHOR CERVEJA ARTESANAL A VERDADEIRA CORUJA AQUI NO NINHO DA CORUJA O ATENDIMENTO É PERSONALIZADO PARA MELHOR ATENDER VOCÊ OLHA O ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIS NÚMERO 1430 FONE 1533 843086 SERQUILHO, SÃO PAULO ALO GUAREI, ALO PORANGABA ADEGA DO ALEMÃO E ADEGA VERDE VERMELHA TEM BEBIDAS EM GERAL GELO, CARVÃO CHOPEIRA ELÉTRICA E MANUAL CAIXAS TÉRMICAS E JOGOS DE MESAS COM O MELHOR PREÇO DA CIDADE FAÇA UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO OLHA O TELEFONE DE GUAREI 15 996868115 E DE PORANGABA 15 997888380 A SUA FESTA COMEÇA AQUI MÚSICA Foi rapidinho lá e cá Sem perder tempo, tá certo? Canta um modão Você canta mais um Vou oferecer pra quem lá? Pra quem que vai oferecer? Mas eu quero dedicar especialmente A minha esposa Que tá de anteninha ligada Não perde a fiscal do programa Isso, ela não perde Você viu lá? E a dona Elvira também Isso, a dona Elvira É o Brasil no TUTK Eu imagino o que você deve pensar Quando eu ligo e peço pra falar Com ela Mas você não precisa se preocupar É somente como amigo Que eu ainda gosto dela Me dê motivo pra que eu não volte a ligar É não querer que ela fale mais comigo Minha intenção não é magoar ninguém Eu só liguei pra dar os parabéns Pelo aniversário dela, meu amigo Cara, o teu ciúme O teu ciúme compreendo é natural Hoje ela está contigo afinal Mas ainda sou amigo dela Cara, sinto muito, mas você vai me ouvir Esta mulher não é do tipo de trair Não existe nada entre eu e ela Eu às vezes me coloco em seu lugar Mas desta vez você passou da medida Eu só queria saber como ela está Neste dia especial de mais um ano em sua vida Mas se você acha que não deve chamar Tudo bem, eu não vou brigar contigo Minha intenção não é magoar ninguém Eu só liguei pra dar os parabéns Pelo aniversário dela, meu amigo Cara, o teu ciúme compreendo é natural Hoje ela está contigo afinal Mas ainda sou amigo dela Cara, sinto muito, mas você vai me ouvir Esta mulher não é do tipo de trair Não existe nada entre eu e ela Essa dupla cantou, não é? Mas quero falar, sabe de quem agora? Pedro Bendes da Estrada Obrigado pelo carinho Quero mandar um abraço à esposa do Batista Que hoje está na minha gravação Obrigado a senhora, viu? Por trazer o compadre pra assistir o Tutiquente aqui Sem perder tempo Alô, alô, Chaves Canta Cujordel Pra nós Venha meus braços Minha querida Venha esquecer Vem com teu calor Tu é meu sonho És minha vida Eu quero ser o seu grande amor Não sejas tola Me segurando Deixa meus braços te abraçar Por que minha alma fica chorando Se os seus lábios eu não beijar Quero sentir os seus lábios quente Para matar meus cébrios desejos Estou cansado de ser sua mente Em sua vida Um ladrão Me beijam Pensei, querida, estou errado Se os seus beijos eu vivo a roubar De nossas vidas eu sou culpado Mas eu nasci para te adorar Quero ser dono dos seus abraços Não puxas nunca dos braços meus Pois minha vida será um fracasso Se eu ficar sem os beijos teus Quero sentir os seus lábios quentes Para matar meus céus desejos Estou cansado de ser somente Em sua vida um ladrão de medo Que bela homenagem Obrigado, obrigado Por a música sertaneja Obrigado Obrigado por gostar da música sertaneja Que você é um grande defensor Lá em Matão A gente vai para um rápido intervalo E volta já Aguenta aí Você que vai construir ou reformar O Caçulinha Materiais de Construção Tem a solução para você Aqui você encontra de tudo Do básico ao acabamento E também temos pisos, tijolos, calça, cimenta, areia e pedra E para o seu lazer Você encontra churrasqueiras E muito mais Caçulinha Materiais de Construção Avenida Cristiano Manuel de Miranda Número 515 Por Angaba, São Paulo Conheça a Serkicar Troca de óleo Aqui o padrão de qualidade E Jet Oil e Peranga Em nossa mecânica Temos serviços de suspensão Escapamentos Freios Limpeza de bico E higienização de ar-condicionado Serkicar Avenida Presidente Washington Luiz Número 1432 Fone 3384-352 Serquilho, São Paulo Conheça a Supercom Engenharia de Concreto Com vários anos de tradição Atendimento em toda a região de Tatuí Serquilho, Tietê E Laranjal Paulista São Paulo Atendimento em qualquer tipo de obra E pontualidade na entrega Supercom A sua obra começa aqui Fone 015-3384-5553 Conheça a Madeireira e Marcenaria Guarei Aqui a qualidade em primeiro lugar Trabalhamos com madeiras de cumaru, angelim pedra, garapê, vigamentos e pranjas de pariri Com fabricação própria de mesas, cadeiras, bancos, portas, batentes e guarnições Ligue agora e fale com o nosso amigo Zetinho Flor Baitaca e Renan E realize o sonho de sua casa com móveis maciços de qualidade Madeireira Guarei Avenida Adalberto Rocha 820 Centro Telefone 15-3258-1180 Você gosta de comer bem? Conheça o Cuxa Churrascaria Desde 1995 Atendendo o Serquilho e região Com selfie service e mini rodízio E uma variedade de saladas Com sobremesa todos os dias E você empresário Conheça o sistema de entrega Que só o Cuxa tem para a sua empresa Ligue 15-3284-1289 Cuxa Restaurante Aqui você é bem servido Rua Ouro Verde 220 Nova Serquilho Serquilho, São Paulo Rancho Gaúcho e Hotel Em Guarei, São Paulo Com café da manhã, almoço, jantar Para o hóspede do hotel Com o preço mais baixo da cidade Temos quartos e apartamentos Com cama de casal e solteiro Para você e sua família Rancho Gaúcho Hotel e Restaurante de Guarei Reservas 15-9-9722-2764 Falar com Joel Gaúcho Foi rapidinho, né, sem perder tempo Esses meninos já fazem parte do Tutiquete E em Serquilho eles são responsáveis por eu estar aqui Porque eles iam lá em Campinas gravar Eu não sabia da audiência que tinha Eu estou falando de Laurindo E Juliano no programa Eu não sabia da audiência que tinha Passar o resto dos meus dias só com ela Mas o destino me traiu e não deu certo Ah, tô me sentindo sertanejo sem sertão Um zero à esquerda, uma praia sem verão Um peregrino abandonado no deserto Ah, tenho certeza que as coisas vão mudar No fim do túnel uma estrela irá brilhar Ai, então eu seguirei novos caminhos Ah, enquanto isso vou vivendo essa paixão Em desespero e saudade e solidão Abandonado, tão carente, tão sozinho Ah, que dor é essa, que dor dura noite e dia Que tira o sono, tira a fome e a agonia Fica difícil até pra gente respirar Ah, eu fiz de tudo pra sair deste sufoco Estou perdido, alucinado, quase louco Somente o tempo é capaz de amenizar Ah, tenho certeza que as coisas vão mudar No fim do túnel uma estrela irá brilhar Ai, então eu seguirei novos caminhos Ah, enquanto isso vou vivendo essa paixão Em desespero e saudade e solidão Abandonado, tão carente, tão sozinho Oh, saudade Telefone de show O nosso telefone é 1599-790-6735 Falar com o Batista Tá certo, o negócio é o seguinte, gente Obrigado ao Gordinho do Pastel Toda quarta-feira tem rodízio pastel Almoço todos os dias Inclusive os finais de semana tem churrasco É verdade, a sua melhor opção É aqui no Gordinho do Pastel Em Serquilho Gordinho do Pastel Restaurante Tem de tudo aqui pra você Obrigado, Gordinho Por essa do Tutequente O programa tá chegando ao fim Mas canta, Laurindo e Juliano Em Mato Grosso Sertão Cuiabano Vive a boiada ali nos pandanais Apareceu um rapazinho pobre Que neste mundo vivia sem pais E foi chegando na fazenda estrela Do seu Timóteo, um grande fazendeiro E vendo aquele sorriso criança Chamou Joãozinho pra ser companheiro Menino alegre de muito talento Ali vivendo na lida de gado Se revelando em tão pouco tempo Em boiadeiro dos mais afamados Foi transportando o gado pro sertão Com laçador e grande berranteiro Foi na cidade de Pontaporã Que ele arranjou o seu amor primeiro Cortando estrada cheio de poeira Avermelhando o chão dos pantanais Quando lembrava da linda faceira O seu berrante chorava demais Mas o destino mudou sua vida Quando gozava a flor da mocidade Daquela grande luta boiadeira A sua herança foi enfermidade João Boiadeiro, coração doente Foi despedindo do seu mato grosso Foi pra São Paulo para tratamento E conheceu o gigante colosso Foi recebendo um coração paulista Deixando o seu que veio do sertão Doutor Zabini com as mãos sagradas Foi quem lhe fez essa transplantação Foi um boiadeiro de coração novo Mas durou pouco sua nova vida Pois o destino lhe tombou por terra Na sepultura foi a despedida Assim termina a vida de um caboclo Que Deus te guarde no reino da glória Vai boiadeiro de dois corações Fica seu nome no livro da história Aô, saudade! E aí Fica seu nome no livro do trabalho